A correria foi grande aqui no centro de Maringá nessa manhã de sexta-feira por parte da polícia civil. O auxílio aqui é da guarda municipal também. A polícia já estava investigando, apurando denúncias de que criminosos estariam vendendo perfumes falsificados aqui no centro. Dá uma olhada aqui o que os policiais conseguiram localizar. Pessoas já foram presas, inclusive, ó. Perfume de marca famosa. Mas olha a forma como eles eram embalados em bandejas de isopor. Isso aqui o pessoal embala frios no supermercado, né? Olha só, mais perfumes aqui, famosos inclusive, mas obviamente tudo falsificado, tudo adulterado. Uma situação realmente que chama bastante atenção e por conta também das denúncias que chegaram até a polícia de que esses suspeitos estariam forçando vendas desses produtos aqui na área central. E há um relato, inclusive, de uma mulher que teria tido contato com esse perfume e passou mal. E foi exatamente nessa região. Nós acompanhamos aí algumas abordagens. Veja essa primeira que aconteceu na região da Gilberto de Carvalho com a Piratininga. Suspeito foi detido nesse local e aqui nesse ponto onde nós estamos, já na Herval, quase esquina com a Brasil, outros três suspeitos também foram abordados. A princípio, são da Bahia e vieram a Maringá para praticar esse crime. Aqui conosco o delegado doutor Luiz Alves, que estava à frente dessa situação, correria, doutor, para pegar os sujeitos. Correm bem eles, né? É, exatamente, né? Estão quase preparados aí para ir para a Olimpíada, mas a gente está mais preparado que eles. Então foram detidos, ô Claudio Almar, porque na verdade estavam aqui comercializando produtos impróprios ao consumo. Dizem que é perfume, mas não se sabe o que tem dentro desse frasco. Frascos ali que são evidentemente reutilizados, né? Tem alguns sujos, arranhados, etc. E com relatos, como você apontou, de pessoas que já passaram mal, supostamente, após ter sido borrifado por esse tipo de líquido. Marginais que, pelo que apuramos aqui, vinham para Maringá de vez em quando, circulando em diversas cidades no Paraná, justamente para dificultar a sua identificação. Eles não ficavam o tempo todo em Maringá. Maringá ia para outra cidade, voltava para Maringá e fazia esse tipo de conduta. Todo esse material foi preso com eles. Uns tentaram esconder isso no estabelecimento comercial, mas nossa equipe já estava no encalço, conseguiu detectar. Outros, no momento, tentaram fazer uma abordagem, correram um para cada lado, dispensando o material. Mas foram todos visualizados, então, temos três detidos. Alguns não puderam ser encontrados, porque eram muitos, né? Foi um para cada lado, né? Estavam com uma equipe reduzida, mas conseguimos abordar o máximo aí que deu. E agora serão levados para a delegacia para que sofram a devida ação da justiça. De cara aqui, a gente já vê a precariedade, como esses produtos eram vendidos, sem a menor condição, né? Em plena via pública e ainda os criminosos aí, suspeitos, forçavam essa venda e o pessoal estava muito incomodado aqui na região central. Então, com essa situação aqui, é provável que outros que estejam praticando esse delito também fujam de Maringá. Obrigado. Obrigado.